Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Olha você me ligando e passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Aí o cara vem, ó Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo e minha boca O teu gosto, o gosto do mel O cheiro da rosa Ai, ai, ai Oh, sou meu Isso aí, moleque doido, aqui é pouca, meu irmão Olha o Johnny aí, faturando Lembrou a mesa, João Encontrou com o cara, como chama o cara lá, João? É Ai